Uma notícia pegou muito corintiano de surpresa nesta sexta. De novo, o Fábio Carilli pode estar deixando o clube. O Filipe Sboril conversou com o treinador agora há pouco. Durante a pausa para a Copa América de pouco mais de um mês, o futebol brasileiro fica agitado nos bastidores. Fábio Carilli, técnico do Corinthians, teria recebido uma proposta do Al-Ilau, atual vice-campeão da Arábia Saudita. O treinador disse não saber muito ainda sobre esta proposta. Na noite desta sexta-feira, ele terá uma reunião com seu empresário para saber do que se trata. Em entrevista coletiva agora há pouco aqui em São Paulo, ele não descartou uma eventual saída do Corinthians. Eu vi as informações, o noticiário saindo ontem, quando eu peguei o celular na mão, um monte de mensagem falando sobre isso. Por enquanto, é isso que saiu na imprensa que eu estou sabendo. Meu empresário chegou por esses dias da China, vou encontrar com ele hoje, depois do evento, e aí sim eu posso saber de alguma coisa diferente. Muito focado aqui, discutindo com a diretoria do Corinthians a respeito de possíveis saídas e de já reposição nessa janela que a gente corre o risco de perder jogadores. A gente está tentando reforçar, mas em cima desses reforços a gente pode ainda perder alguns jogadores. Então não pensei em nada ainda, e como meu empresário não adiantou nada ainda, é algo que se acontecer, acontece mais lá na frente. O treinador do Corinthians já pensa no planejamento pós-Copa América e teria feito até uma lista de reforços para o Corinthians depois do evento internacional. A gente já tem o nosso Cifute lá, o banco de dados, se possível, possíveis saídas já direcionar quais as buscas. A gente não pode esperar acontecer para correr atrás, mas que a gente perde tempo. Desde o momento que eu aceitei voltar, eu sei da situação do Corinthians, a situação financeira do Corinthians. Sei que eles não estão conseguindo hoje fazer o que nós chamamos de loucura. Sei que eles estão com os pés muito no chão, esperando oportunidades aparecerem no mercado. Não seria isso que faria eu tomar uma decisão dessas. Neste momento, o Corinthians está na décima colocação do Campeonato Brasileiro. Tem 12 pontos conquistados e só volta a campo dia 14 de julho. na Arena Corinthians, em Itaquera, contra o CSA. Celso, o Al-Ilau é como se fosse o Real Madrid no mundo árabe. Ele tem uma potência muito grande. Só para você ter uma ideia, o time tem um avião próprio para se deslocar, fazer deslocamentos, é muita grana envolvida. O Carini, como profissional, tem direito, se a proposta chegar, de ouvir. Mas de novo, vai embora. Ele tem direito, sim. Agora, profissionalmente, acho que seria um péssimo negócio para ele. Porque ele foi para o mundo árabe, saiu do Corinthians, falando que não tinha proposta, foi. Aí ele volta para o Corinthians. E agora, na nova proposta, ele sai novamente? Se se confirmar realmente esse fato, eu acho complicado. E disseram o seguinte, que o que incomodou o Carini é que há nos bastidores uma informação que a diretoria, não satisfeita com a colocação do clube, estaria pensando em um outro nome. Então, aí é essa a questão. O Cori já falou que a multa é de 6 milhões. Aquele negócio, contrato profissional. Pagou a multa, libera, acabou. Do ponto de vista profissional, não sei se também é legal você aceitar uma outra proposta recém-chegada, repetindo o que já fez no passado. Mas quem garante também que o Corinthians não vai mandá-lo embora se ficar três jogos sem vencer, depois da volta da Copa América? Tem todo direito. Tem os dois lados. O mais justo seria a transparência. Andres, e aí? O que você acha? Vou ou não vou? O Manu também está na berlinda lá no Cruzeiro. Já está tudo desenhado. O Carini vai, Manu chega. Ó, até porque ele quis voltar para o Corinthians, hein, o Carini? Tudo bem que o Corinthians precisava de um treinador, mas ele quis voltar correndo, fugido e lá, hein? Ele fez o papel dele, foi campeão paulista. Não foi legal ficar lá, hein? Porque a vida lá não é fácil, não.